Oi! Maquiagem de hoje então especial pra usar com batom roxo. Batom roxo aí tá uma tendência super forte nesse inverno, né? E acho que quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu sou fanática por batom roxo já há muito tempo. E o batom que estourou esse ano foi o Heroine da MAC, que é um batom também que eu já tenho há algum tempinho. Eu comprei ele logo que saiu a coleção, porque batom roxo pra mim não escapa, né? Que é esse batom aqui, ó. E eu até já tenho uma outra opção de maquiagem pra usar com batom roxo, que eu fiz há bastante tempo atrás, que eu fiz usando um outro batom. Mas a qualidade do vídeo tava ruim, a minha maquiagem mudou bastante de lá pra cá, então eu resolvi fazer uma opção de maquiagem mais usável, porque naquela eu tinha usado roxo nos olhos, roxo na boca, então nessa eu quis fazer uma opção mais sofisticada, mais clean, assim, que todo mundo pudesse aproveitar. Que é um olho super neutro, ó. E que combina com qualquer cor de batom, não só com batom roxo, com cores bem frias, assim. Mas combina com qualquer outro tom de batom que tu queira, tá? Então eu quis aproveitar que eu ia fazer uma maquiagem pra usar com batom roxo e quis trazer outras opções nacionais de batons que vocês podem estar usando, que são similares ao Heroine, que é um batom que tá todo mundo querendo agora, né? E também mais baratinhas, mais acessíveis, porque são três batons nacionais. Eu mostro pra vocês no final do vídeo, tá? E a parceira que tá com a gente hoje é a Morena Charmosa, minha parceira tem um tempão já lá no blog, vende produtos de cabelo, Mark and Oil, Crespelo, maquiagem, enfim. Vale a pena dar uma olhadinha e digitando o cupom PRETTYPOISON tu ganha um descontinho na compra, tá? Não deixa de usar o cupom. Quero muito falar sobre a camisa que eu tô usando hoje, ó. Vocês não vão conseguir ver ela bem, mas é uma camisa jeans, assim, que tem pedrinhas, ó. Aqui é assim, aplicações de pedrinhas no ombro. Que eu ganhei no evento Encontro de Blogueiros, que eu palestrei aqui em Porto Alegre, de uma leitora muito querida, que me emocionou muito, que fez eu me sentir muito especial, que foi a Sabrina Schmitz, que veio de Rio Grande, gente. Ela veio de outra cidade, só pra me ver aqui em Porto Alegre. Então eu fiquei muito feliz, já com a presença dela, eu já fiquei radiante quando ela chegou pra me abraçar. E ainda me trouxe um presente, eu expode isso, né? Sabrina, muito obrigada, eu me senti muito querida por ti, quando eu te conheci, quando a gente se abraçou. E eu queria te agradecer demais, eu não podia deixar de agradecer pra ti em vídeo, porque eu fiquei muito feliz só de tu ter vindo me ver. Ainda quando tu me trouxe um presente, aí tu me derreteu, né, Guria? Muito obrigada mesmo, não precisava ter gastado comigo, mas eu sei que tu fez isso com uma atitude de muito carinho por mim. Então eu tô muito, muito, muito agradecida e um beijo maior que o nosso Rio Grande pra ti. Também quero mandar um beijo pra todas as leitoras que foram no encontro. Eu me senti realmente muito realizada, gente, de poder fazer parte disso, mas eu não quero que essa introdução fique muito longa, eu já agradeci a todos lá no encontrinho, eu fiquei realmente muito feliz e espero conhecer mais de vocês aí no futuro bem próximo, tá? A maquiagem tá muito fácil, juro de verdade pra vocês, tá bem fácil mesmo. Eu usei três tons de sombra e tá muito facinho de fazer, fica uma maquiagem elaborada, fácil e bem versátil, assim, que tu pode jogar com qualquer tom de batom, então eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Então vamos lá ver como faz essa maquiagem pra usar com batom roxo. Vamos começar, hein? Gurias, eu vou começar pegando a paletinha de corretivos e vou pegar esse tom mais clarinho aqui, ó, que é o que eu sempre uso pra preparar minha pálpebra quando eu vou preparar com corretivo, tá? Eu comecei a gravar e o meu começou a latir, é sempre assim, né? Vocês já estão até acostumadas, mas gente, casa de quem ama cachorro é assim mesmo, eu tenho cinco cachorrinhos, então por favor, um pouquinho de paciência com eles, eles não entendem. Os pincéis que eu vou usar hoje, ó, vão ser daquele kit da MSQ, que é lá da Morena Charmosa também, de 29 pincéis profissionais, é um enciclopédia de pincel, né? E a paletinha que eu vou usar hoje vai ser essa aqui, ó, que imita uma sacolinha da Sephora, tá? E que fica enorme assim, ó, tem mais uma parte aqui que eu não tô conseguindo abrir, mas enfim. E eu vou usar... E eu vou começar pelo côncavo, então eu vou começar com esse marronzinho aqui, ó, que é um marronzinho bem café com leite, tá? Ele é bem de transição assim mesmo. Que eu quero começar fazendo um fundo pra nossa maquiagem, ó, então eu vou aplicando ele aqui no côncavo, puxando um pouquinho pra fora já aqui, porque eu vou fazer um olho mais puxadinho, tá? Ó, e vou trazendo aqui até o cantinho interno também, tá? Só pra gente criar um fundo mesmo e pra esse aqui ser... Essa... Esse aqui não, essa cor ser a nossa cor de transição, tá, gurias? Então é sempre legal tu pegar um marronzinho mais clarinho pra fazer isso, em vez de tacar ali já o marrom escuro, tá? Ah, e eu peguei esse pincel aqui, ó, do Kit MSQ, eles não tem nome, tá? Mas é o pincel assim, mais pontudinho, desfumado. Ah, agora eu vou pegar esse pincel aqui, ó, bem finico, e vou voltar na paleta e vou pegar esse tom de marrom aqui, ó. Ai, sustos à parte, voltamos. Vou pegar esse marrom aqui, ó, que é um tom de marrom bem escuro e bem frio, e aí, ó, eu vou começar a aplicar esse tom bem aqui no meu côncavo mesmo, ó. E aqui no côncavo interno eu vou subir um pouquinho, tu tá vendo ali, ó? Eu não fiz assim o côncavo retinho, eu fiz uma meia-lua mais inclinada pra parte interna, tá? Só pra dar um efeito diferente aí. Aí a gente vai voltar, a gente vai usar praticamente só dois pincéis, três pincéis nessa maquiagem. A gente vai voltar com aquele mais fofinho, que a gente tinha aplicado o primeiro marrom, e vai dar uma esfumada. Vou pegar um pouquinho mais daquele marrom, vou colocar aqui, ó, bem em cima do marrom mais escuro, tá? E vou ir fazendo movimentos de bolinha pra gente conseguir o nosso degradê tão sonhado. Agora a pessoa tá de franjinha, né? E esqueceu de trazer um badulac pra prender. Então, vai ficar segurando assim, né? Fazer o quê? Aí eu vou voltar. Começar a borraçada já aqui, ó. Coisa triste. Isso também acontece com vocês, do nada, assim, vocês começam a se borrar tudo. Coisa de louco isso, tia. Ignora a borraçada, que no final tudo vai ficar bem. Prometo. Agora a gente vai pegar essa paletinha aqui de corretivos, e vir nessa cor bem clarinha de novo, com um pincel de cerdas sintéticas, tá? E eu vou começar a cortar aqui o início do olho, tá? Bem no côncavo. Só pra gente fazer uma limpezinha aqui nessa área. Ó, não precisa ser em tudo, tá? Porque é só no início que eu quero esse efeito de cortado mesmo. E pra cor que eu vou aplicar na pálpebra móvel, eu fiz uma misturinha, tá? Porque eu não tinha bem o tom que eu queria. Então, eu vou misturar esse tomzinho aqui, ó. Primeiro eu vou aplicar ele, e depois eu vou aplicar esse tomzinho aqui por cima. Tá? Vou misturar os dois. Então, eu vou pegar o pincel e vou começar a aplicar em toda a pálpebra aqui, até quase fechar ela, tá? Pra cá, tu não precisa te preocupar com o corte, porque o corte mesmo eu quis fazer só no comecinho do olho, tá? Ó, se tu quiser, tu já pode deixar assim, tá? Mas aí eu vou pegar aquele outro tomzinho que eu mostrei pra vocês, que é tipo uma manteiguinha, e vou aplicar por cima, tá? Vai dar uma nuance diferente nessa nossa sombrinha aqui. E vai ficar uma cor meio que única, assim. E agora eu vou voltar nesse mesmo marrom com o outro ladinho do pincel, que a gente tinha usado antes, e vou aplicar aqui no nosso cantinho externo, ó. Fazendo aquele Vzinho. Quando eu for chegando onde eu quero minha transição, eu vou fazer um pouquinho mais suave a pressão aqui no pincel, pra não ficar carimbado fortão ali, tá? Tem verde aqui. Aí eu vou voltar com aquele pincel fininho, só pra dar uma esfumada aqui, tá? Porque aí ficou a marquinha de onde a gente aplicou a sombra. Agora eu vou pegar um pincel fofão e vou vir nesse tom aqui, ó. Apareceu meio branco aí na câmera, mas ele é um tom de cor de pele, cor da minha pele, assim, tá? E aí eu vou iluminar aqui, gente, a nossa... A minha, né? Sobrancê. Me deixou a pé, me deixou sem dinheiro, o Jorginho me empresta doze, pra eu matar esse maconheiro. Qual é a música, maestro? Me trocou em casa, me deixou sem dinheiro, o Jorginho me empresta doze, vou matar esse maconheiro. Agora a gente abre a parte de baixo da maquiagem e eu vou aplicar um lapisinho preto aqui, ó. Esse que eu tô usando é da Too Faced, tá? O Perfect Blank. Aí eu vou pegar um pincel assim, ó, bem de sardinhas curtas e vou vir naquele marrom bem frio que a gente usou, pra gente aplicar aqui, ó, já esfumando esse lápis preto que eu apliquei, tá? Ó. Assim não fica nada muito marcado, tá? Deixa eu tirar isso daqui que eu sei que tu tá aí, né, falando... Agora a gente vai pro delineador, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, que é um delineadorzinho preto, esse aqui diz que é o número 02. E a gente vai fazer um delineado assim, ó, bem puxadão, tá? E mais grossinho, ó. Pronto, a gente fez o delineado e agora a gente vai passar máscara de cílios, tá? Eu vou usar só essa partezinha aqui da Love Alpha, que é aquela partezinha que só dá uma alongadinha, não dá tanto volume, tá? Porque a gente vai aplicar cílio postiço pra dar aquela destacada na nossa maquiagem. E o cílio postiço que eu vou aplicar é dessas cartelinhas aqui, ó, que tem a Ana Morena Charmosa. Eu apliquei o cílio postiço, daí enquanto seca eu vou pegar aquele pincelzinho de detalhes e vou vir naquela sombra marrom bem escura de novo. E aí eu vou esfumar aqui, ó, de novo, porque eu acabei retocando o corretivo. E aí meio que sumiu, sabe? O negócio. Explicação ótima, né? Mas vocês entenderam. Aí eu vou aplicar a Love Alpha embaixo também, né, gente, os cílios inferiores. E deu. Agora eu vou pegar essa sombrinha aqui, que foi a mesma que eu apliquei na Pápibra Móvel, com um pincelzinho menor. E vou aplicar aqui no cantinho interno, tá? No cantinho da lágrima. Só pra dar um pontinho de luz aqui pra essa maquiagem. E porque meu olho tava se borrando todo, Então não vai dar pra botar o preto até aqui. Antes tava até aqui. Mas aí, né... Eu já fiz toda a minha pele, tá, gurias? Hoje pra começar o vídeo. E eu usei essa paletinha aqui, ó, de seis contornos e blushes. E usei essa cor aqui pra contornar. Com esse pincelzão aqui, ó, que tem uma pontinha. Aí eu usei ele tanto como contorno, quanto como blush, tá? Aí eu vou aplicar só o iluminadorzinho, ó, vou usar esse aqui da Stila. Vou usar essa cor aqui, ó, que é mais pro dourado. Bem aqui. No topo da maçã. E o batom, esse que eu tô usando, é um dos rojos que eu vou mostrar pra vocês, que é o Uva 1 da Natura, tá? E eu acho ele muito lindo, acho que essa maquiagem, assim, por mais elaborada que ela seja, ela comporta muito bem um batom roxo, sabe? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os swatches dos que eu vou comparar com a Heroine, tá? Esse, então, é o Uva. E agora, vou colocar o Heroine aqui no meio, que é esse aqui, tá? Eu já vou botar nos lábios pra vocês verem também. O Heroine, gurias, ele é bem diferente mesmo, porque ele é um batom com fundo bem frio, assim, sabe? Ele é bem magenta, ele tem um fundo magenta, assim. Enquanto esse da Natura, ele já é um pouco mais quente o fundo dele, é um fundo bem Uva mesmo, tá? Então eu vou tirar esse da Natura. Tem um pouquinho de corretivo na boca pra gente ir pro próximo tom, pra não interferir. E aí, o próximo tom é o da Contenha um Grama, que é o Violet Kiss Matte. E esse daqui, gurias, ele já é mais clarinho. Eu não tenho o Flat Out Fabulous, mas pelo que eu vi, eu acho que ele se parece um pouco mais com o Flat Out Fabulous do que com o Heroine, mas vamos lá. Ó, esse é o da Contenha um Grama, que eu falei pra vocês, tá? Ele fica realmente bem mais magenta, né? Bem mais puxado pro rosa mesmo. Pelo menos o meu tom de pele fica assim. E em peles mais escuras, mais morenas, eu acho que ele puxa um pouco mais pro roxo, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia de uma outra opção de batom que é mais ou menos nossa mesma família. Não é tão roxão quanto o Heroine, mas tem um quesinho de roxo ali na fórmula, tá? E agora a última opção que eu tenho pra mostrar pra vocês, de batom nacional, é esse aqui, ó, que é o Beauty and Brands da Tracta, tá? Que é um tom que eu acho muito parecido com o Heroine. Tá? O Heroine tá aqui, o Beauty and Brands tá aqui, ó. A única diferença... Não, tem outras diferenças, mas a diferença mais gritante é que o Beauty and Brands, ele é mais cremoso e o Heroine é bem mate, tá? Mas eu vou passar pra vocês verem como eles são parecidinhos. Agora eu tô passando o Heroine embaixo, eu passei o Beauty and Brands em cima, tá? Ó, e acreditem vocês ou não, ó, aqui em cima tá o Beauty and Brands da Tracta e aqui embaixo tá o Heroine. Eu vou botar um do lado do outro, porque assim, gurias, eles não são idênticos, tá? Realmente eles não são idênticos. Mas eles são muito parecidos. A diferença é que o Beauty and Brands, como eu falei pra vocês, ele é mais hidratante, ó. Tá vendo como eles têm mais ou menos o mesmo subtom em seu Heroine, tá? E o Beauty and Brands também puxa mais pra um fundo azulado, enquanto o Heroine puxa mais pra um fundo magenta, como eu falei pra vocês. Mas eles são muito parecidos, principalmente se tu passar o Beauty and Brands com mais parcimônia, não tacar o batom assim na boca com muito gosto, porque se tu coloca ele demais, ele fica muito cremoso. Então eu passei ele, tirei um pouquinho o excesso aqui em cima, ó, e embaixo eu passei o Heroine. Eu acho que quase não dá pra ver diferença, assim, principalmente se tu passa no lábio superior ou inferior, acho que quase não dá pra ver diferença. Então por isso que eu queria mostrar pra vocês essas opções de batons roxos também, porque eu sei que o Heroine tá aí super em alta, tá todo mundo querendo usar. Então eu quis mostrar pra vocês outras opções de batons mais ou menos no mesmo tom, batons semelhantes. E me surpreendi, porque eu só vi que eles eram parecidos quando eu comecei a pegar os meus batons roxos aqui e comparar, que eu vi que o Beauty and Brands era parecido com o Heroine. Mas como eu falei, tudo depende da forma como tu passa, do tom na tua pele, tá? Mas acho que aqui dá pra ver que realmente eles são parecidinhos. E eu espero que vocês tenham aí uma outra opção, já que às vezes quem não pode comprar o Heroine, Heroine é R$66,00 e é um batom que tá sempre fora de estoque, porque tá sendo muito procurado. O Beauty and Brands da Tracta, que na bala parece totalmente diferente, um roxo mais bruxa, né? Custa R$19,90 no site da Tracta. E se tu é louca pro batom roxo, assim como eu, que tu tenha gostado dessa opção de maquiagem pra usar com batom roxo. Como eu já falei pra vocês, não é uma maquiagem que tu pode usar só com batom roxo, tu pode usar com qualquer outra cor, porque é super, super neutra, né? Um olho muito neutro e bem elaborado, assim, bem bonitinho, ao mesmo tempo muito fácil de fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de passar lá no blog pra ver as fotos, eu vou deixar as fotos com cada batom que eu tirei, as fotos comparando o Heroine, todos esses batons aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui pra mim, não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal. Estamos chegando aos 80 mil inscritos hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Talvez quando esse vídeo for pro ar já tenhamos passado esse número, mas eu tô muito feliz, eu quero agradecer muito vocês. Daqui a pouco a gente chega nos 100 mil! Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente!